Olá, bem-vindos ao canal, meu nome é Fátima e hoje trago-vos a minha opinião acerca do livro A Pequena Libraria dos Recomeços. Este livro foi-me gentilmente cedido pela saída de emergência, um livro que eu fiz leitura conjunta com a Dora do canal, livros à barreira com chá, um livro que eu comecei a ler agora no início de janeiro e que me deliciou desde as primeiras páginas. Nós aqui vamos conhecer a Zoe, que é uma jovem mãe solteira, que vive com o seu filho, o Harry, em Londres, em situações extremamente precárias, até porque o pai da criança não consegue fazer face às despesas e ajudar com grande dinheiro a fazer face a estas despesas que a Zoe vai tendo em Londres e a assegurar as condições mínimas para o miúdo e para ela e a Zoe vê-se aqui numa situação extremamente desesperada porque a renda da casa vai subir e ela não vai conseguir pagar esta renda em Londres. Surge aqui a ajuda por parte da tia do Harry, da irmã do Jay, que fica a saber da existência do Harry, que é um sobrinho que ela não fazia ideia que tinha e que decide ajudar a Zoe e diz-lhe que se ela for para a Escócia irá conseguir arranjar-lhe um trabalho e uma casa onde ela possa criar o Harry sem ter grandes despesas e adquirir algum dinheiro para as necessidades básicas. A Zoe, que não tem outra opção, lá vai para a Escócia e vai ter dois trabalhos. Um deles é ser ama e cuidar de três crianças na casa onde ela irá viver e o outro trabalho é vender livros numa libraria itinerante, acho que é assim que se diz, numa carrinha que vai a diferentes províncias lá da Escócia a vender livros a essas províncias. São os dois trabalhos que ela irá ter. Ela é uma pessoa muito ligada à leitura e à literatura, ao gosto pelos livros e este segundo trabalho cai-lhe que nem uma buva e é algo que ela vai gostar muito. O primeiro trabalho, o que eu vos falei, de ser ama de três crianças, vai ser um desafio muito grande que ela irá ter, até porque estas três crianças estão extremamente revoltadas. Ela não sabe o que é que se passou com a mãe deles, mas a mãe não sabe o que é que foi feito dela, não sabe o que é que aconteceu e elas vivem só com o pai, aquela pessoa que não é muito presente e vivem aqui um bocadinho carentes de afeto e de atenção e vão becutar muito o trabalho que ela irá fazer. O Harry aparece aqui dentro desta família, mais uma criança no meio destas três, muito rebelde e ela vai ficar aqui muito preocupada. Como é que isto vai mudar aqui o Harry? Até porque o Harry não vos disse, mas ele vive aqui com um problema de saúde que não se percebe muito bem o que é que aconteceu, mas ele tem quatro anos e ainda não fala, não diz nenhuma palavra e não é modeste porque as cordas vocais e toda esta capacidade para falar está intacta. É mesmo uma questão de eu não conseguir desbloquear a fala e não emitir qualquer tipo de som por vontade própria. O livro é delicioso. Eu não vos quero falar muito acerca da história porque acho que perdemos muito se soubermos muitos promenagens em relação à história. Para mim, a parte que eu mais gostei do livro foi mesmo esta relação que ela vai criar com estas crianças. a forma como ela vai tentar mudar as mentalidades destes três miúdos que vivem revoltados com a sua vida e vai perceber porque é que eles vivem revoltados, o que é que realmente se passou naquela família para que estas crianças sejam tão revoltadas, sejam tão tristes, tão desgostosas com a sua vida e que boicotem o trabalho de todas as pessoas que por lá passam. É um livro delicioso, é um livro para se degustar. para se ir lendo e é um livro que nos aquece o coração porque é um livro que tem aqui uma história de amor muito forte, muito intensa, ligado também ao trabalho que ela casou e vai tendo com as crianças e também com os livros. E é um livro que nos delicia. A Saída de Emergência foi extremamente simpática porque enviou-me dois exemplares deste livro. E ao parámen do meu exemplar da pequena livraria dos recomeços, eu possuo aqui outro exemplar. que vos irá permitir a vocês também lerem esta história deliciosa e embrinharem-se dentro desta história que vos irá deliciar, exatamente como me deliciou a mim e que é um livro que vale muito a pena ser lido. O que é que vocês têm que fazer? Este livro irá ser enviado para a vossa casa. Vocês, para ganharem este livro, têm que escrever aqui um comentário e dizer que querem ganhar, querem adquirir este livro, querem ser o vencedor deste giveaway. E eu, no dia 15, tenho até dia 14 de fevereiro e eu, no dia 15, irei fazer o sorteio e irei dizer quem é que foi o feliz contemplado. Quem é que ganhou este livro e quem é que irá ter a oportunidade de ler este livro maravilhoso que vale mesmo muito a pena ser lido. É um livro que não desilude. Acho que vocês vão gostar. Principalmente quem gosta destes livros em que o poder da literatura está aqui todo presente, em que ler é uma forma de mudança, é uma forma de transformação. Acho que vão adorar este livro e é um livro que vale a pena ser conhecido. É estas as condições para vocês ganharem este livro. Deixem ficar, então, o vosso comentário aqui naqueles comentários. Não se esqueçam de deixar ficar o like no conteúdo deste vídeo e de subscrever o canal enquanto nós encontramos... Ah, não disse, mas só poderá ganhar este exemplar. Quem for subscritor do canal, acho que é assim que faz sentido e não poderia ser de outra forma. Enquanto nós encontramos um próximo vídeo, até lá, tenham boas leituras. Tchau! Tchau!